Só como me não consegui Ficar um tom longe de ti Achei um meio, achei um fim Achei tão bom, ficar pra sempre Ao lado de ti Só como o Dom, quando estou só Lio na quinta pra te acordar Se é tão bom pra namorar Se está maior, adora, me faz A cor do teu tom me alegra o dia O meu olhar Afinar no tom pra te cantar Cantar a Fá Tu és o centro das sete notas Minha pauta A canção mais bela Cantei Cantei a Fá Tu és o centro das sete notas Minha pauta A canção mais bela Cantei Cantei a Fá Só como me não consegui Ficar um tom longe de ti Achei um meio, achei um fim Achei tão bom, ficar pra sempre Ao lado de ti Sou como o Dom, quando estou só Lio na quinta pra te acordar Se é tão bom pra namorar Se está maior, adora, me faz A cor do teu tom me alegra o dia A cor do teu tom me alegra o dia O meu olhar Afinar no tom pra te cantar Cantar a Fá Tu és o centro das sete notas Minha pauta A canção mais bela Cantei Cantei a Fá Tu és o centro das sete notas Minha pauta A canção mais bela Cantei Cantei a Fá Cantei 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 Cantei